Pessoal, beleza? Estamos terminando o serviço aqui do Corsa Pra quem não sabe, ele quer a regulagem do freio de mão do Corsa Já botemos o cabo novo, tudo certinho, já montamos as rodas Pra quem não sabe, a regulagem do cabo de freio de mão do Corsa Coloca o alicate de pressão na ponta, vai apertando aquela porca Beleza aí ó, lembrando que aperta essa porca aí né Quanto mais tu aperta essa porca, com direção pra aquela roda Mais tu vai ajustar, quanto mais tu aperta tá Pro lado dessa roda aqui, lado motorista, mais tu vai frouxar tá Então se tu apertar aqui ó, tu vai frouxar Tu tem que afrouxar pra apertar tá pessoal Beleza? A regulagem aí ó, tem que afrouxar Beleza? Pra apertar Tá bom? Perna não ter feito confusão aí tá Beleza? Então você tem que apertar pra lá Aperta pra cima né, pra cima Pra poder esticar o cabo tá Beleza? Quanto mais aperta pra cá ó Beleza? Quanto mais aperta pra direita, pra baixo aqui ó Mais você frouxa, tá certo? Essa é a regulagem Regula um pouco aí Conta 5, 6 dentes lá na alavanca lá É a regulagem certa aí Regulagem de freio de mão aí da linha GM aí tá Beleza? Lembrando, regulagem pra lá Tá? Pra cima Bota a chavinha aqui, vai apertando pra cima Beleza? Vai dando regulagem Quer frouxar? Aperta pra cá Pra baixo Beleza? Valeu, abraço